Bom dia, mamutada, bom dia a todos que trabalham na terra, no mar e no ar. Mamutinha vai pra de água, mamutinha, 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 chama na calangue, aperta a mura, caralho e pau. Caso aqui termine, chora logo, mamutada. Olha a ilha, mamutada. Amanheceu o terral, o vento já riou. Ventilador tá no 2, mamutada. Saco de broa formando, mamutada. Já botamos a Nianágua, a Reinampulo vem ali. Vou lá em Nayara, mamutada. Dá uma olhada em Nayara. Amanhã vamos defender a lambaca, se Deus já se permitir. Tá incidindo o que, Reinampulo? Tá incidindo calor, mamutada. Olha a areia como tá branquinha, mamutada. Daí daqui a Dayara passava umas férias. Reinampulo, rapaz, olha ele, Fabrício. Bom, bruto, bonito, parado, econômico. Manda salve ao Grupo Mamuto, sempre falando do Mamuto e a todos do canal. Aquele bom dia. Bom dia especial ao Grupo Mamuto, sempre, para sempre, mamutada. Aqui tá com a campanha da mina minha, ao Eros. É de Ferreira, Salvador, Bahia. O idealizador da campanha, mamutada. Fui estar lá no YouTube. Ficou show de bola a todos os dados que dão a mensagem. Aqui ele chama na calanga. Já tem quatro mamutas. É, a Pai D'Égua no Grupo Mamuto, sempre, mamutada. Show de bola, mamutada. Agora, olha aí o pacotinho de broa, saco de broa. Formando. Ali vem tornando os arreios, mamutada. Ali o ventilador já quebrou o carretinho. Chama na calanga. Agora, a areia da ilha que a Dona vai passar umas férias. Tá linda, mamutada. Tá linda não, tá se amostrando. Tamo lá com os corvos. Os pouca sombra. Teve a ajuda de Paulo. Paulo do Recife, já no meio, mamutada. A Grupo Mamuto Sempre. Contribuiu também nos corvos dos mamutos. Os corvos pouca sombra. Amanhã, se der, mamutada. Não dá pra levar os covos ainda, que ainda falta endurar ali. Tão armados, tão com sanga. Mas ainda falta endurar. Aí, vamos só defender a lambaga. Vamos no escovo de fora, mamutada. Ver. Tem três cangas lá pra pegar. E tem três pra procurar, mamutada. Aqui tá perdida. Vamos ver se dá pra defender a lambaga amanhã. Deus é que sabe. A aninha tá na água. Padeirão Black já tá no lugar. Agora, eu vou lá em Nayara, mamutada. Aqui tem que, todo dia, tem que ir em Nayara. Porque, jangada, boiada, a gente tem que tá sempre cuidando. Chão na calanga. Manézinho, ó. Já veio de Japão, assim. Camaroto, Tiago, Fumacinho, Sosa, Baiano, Gisele, Robinho. Mas, tá entre nuvens. Agora, a ilha. Olha pra aí, mamutada, como tá. Tá assombrando, mamutada. É, bem setembro começou o casca também, né. Mas, já tem uma bonança hoje, logo cedo. Quem sabe amanhã dá pra defender a lambaca. Chão na calanga. Não veio nem muito geral, mamutada. O ventilador tá no dois e meio. Depois de passar, aí vai brandar, mamutada. Malha de vazante. Chão na calanga. Bonito também, mamutada. Não chove assim, fica bonito. Olha a beira da praia, como tá, mamutada. Linda, linda, linda não. Seja mostrando. Aqui é a praia da Baixa Verde. A praia da... O porto dos mamutas, mamutada. Pertinho do pilar. 200 metros do pilar. Chão na calanga. Olha a água ali na era, mamutada. 24 horas. E entra na água por aqui, mamutada. Pela becha aqui, né. Dessa portinha aqui. Mas tem pouca, mamutada. Essa aqui é a água da barata. É, bem. Não dá nem meio balde, mamutada. De água. Agora, quando chove mesmo, mamutada. Antes de desamaiar, eu tenho umas brechinhas na... No caso ali, que tem que fechar, né. Porque eu não fibrei. Vai a pouquinho, mamutada. É, 24 horas. E tem um lugarzinho por cima, né. Com os cabeças. Que é bom com essa fada. Quando eu for trocar os parafusos. Que eu fazer uma... Uma manutenção pra fazer aquela viajão pessoa. Deus permitir. Aí a gente dá o grau geral. Mas essa água aqui tem que ter, mamutada. Que é a água da barata. Tem uma chuvada. E entra também pelo casarinho. Mas... Tá de bom tamanho. Pouquinho de mais, mamutada. Nem a bomba puxa, mamutada. A bombinha aqui. Não consegue puxar, não. Tem que ser com um baldezinho. Mas tá de bom tamanho. Se não as bichinhas morrem de cedo, Fabrício. Olha aí. Fé no Sampaio. O Padre do Tayhara. Na era tá... Aplumada. Estiou, mamutada. Tá tudo buscando só. Tá tudo organizado. Agora é a permissão de Deus, mamutada. Pra gente defender a lambaca amanhã. E já tem mais 15 corvinhos ali, mamutada. Na próxima semana. Se Deus permitir. A gente já tá levando. E quem sabe que já a gente já não pode dar uns mergulhos, mamutada. Pra ver se defenda a lambada. Só pra deixar a mamutada informada. Não deixe de se inscrever no canal do Mamute. Curte e compartilhe os vídeos, mamutada. E o projeto Minaminha tá com toda a força agora, mamutada. Graças ao grupo Mamute sempre. E a mamutada do canal. Chamo na calanga. E a mamutada do canal 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 do canal